Olá, o meu nome é Alberto López Vega e sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. No âmbito do nosso trabalho, na área do ambiente, a minha investigação foca-se essencialmente na utilização de fitotecnologias para a demonstração de melhorias na biodiversidade do solo, funcionalidades, serviços ambientais de locais degradados ou contaminados. Mais concretamente, o meu trabalho baseia-se na produção de diferentes tipos de árvores, cereais e leguminosas, a sua inoculação com micro-organismos, nomeadamente bactérias endófitas, promotoras do crescimento, fungos micorrísicos e o seu estabelecimento em campos experimentais que foram selecionados anteriormente, fazendo análises físico-químicas do terreno. Atualmente, nos encontramos na zona mineira da Borralha, na freguesia de Salto, no Conselho de Monte Alegre, e, em concreto, a zona está polida com metais pesados, porque foi uma zona de extração de gulframe. Atualmente, nos encontramos na zona mineira da Borralha, na freguesia de Salto, no Conselho de Monte Alegre,